Galera, sejam muito bem-vindos à décima aula do nosso curso gratuito de Unity e C Sharp. E como vocês se lembram, na aula passada, nós inserimos e configuramos a nossa bolinha. O que significa que agora nós já podemos iniciar a sua programação. E faremos isso para que a nossa bolinha possa, de fato, se movimentar de um lado para o outro na nossa fase. E para fazermos isso, iremos, dentro da pasta Scripts, clicar com o botão direito e, na opção Create, escolher a opção C Sharp Script. E como estaremos utilizando esse script para a movimentação da nossa bolinha, em seu nome colocaremos BOLA. E apertaremos ENTER no teclado para confirmar. Com o nosso script criado, clicaremos duas vezes em cima dele para abri-lo. Com ele aberto, precisamos agora criar duas variáveis, para que a nossa bolinha possa se movimentar corretamente. Lembrando que uma variável servirá para dizer para Unity qual é a velocidade em que a nossa bolinha tem de se movimentar. Sendo que a nossa outra variável será uma referência ao componente RigidBorough2D que nós adicionamos na nossa bolinha na aula passada. Sabendo disso, acima do método START, digitaremos PUBLIC para que possamos visualizá-la e editá-la no inspector da Unity. E em seu tipo, como estaremos controlando a velocidade da bolinha, colocaremos FLOAT, para que assim tenhamos um controle muito maior sobre o seu valor. E como essa variável controlará a velocidade da nossa bolinha, em seu nome colocaremos VELOCIDADE DA BOLA. E no final, é claro, o ponto e vírgula. Feito isso, podemos agora criar a nossa segunda variável. E para isso, na linha de baixo digitaremos PUBLIC para que possamos visualizá-la e editá-la no inspector da Unity. E em seu tipo, como essa variável será uma referência ao nosso RigidBorough2D, digitaremos RIGIDBORough2D. E em seu nome, para deixarmos tudo muito bem organizado, colocaremos o RIGIDBORough2D. E no final, é claro, o ponto e vírgula. Feito isso, já podemos agora programar a movimentação da nossa bolinha. E no caso, nós queremos que a nossa bolinha se movimente para o lado logo quando a partida iniciar. Para que assim, um dos nossos jogadores já possa se movimentar e rebater essa bolinha para o outro lado. E como vocês se lembram, o método START é chamado sempre que o nosso jogo inicia. Ou seja, sempre que clicamos no PLAY, a Unity roda o código que estiver dentro de suas duas chaves. E é justamente por isso que nós estaremos programando a movimentação da nossa bolinha dentro do método START. E nós pediremos para que a Unity adicione uma velocidade no seu RIGIDBORough, que como vimos na aula passada, adiciona a física à nossa bolinha. Sabendo disso, dentro do nosso método START, digitaremos o novo da nossa variável, o RIGIDBORough2D, que como vocês se lembram, é uma referência ao nosso componente RIGIDBORough2D. E logo em seguida, colocaremos .velocity, para que assim, possamos adicionar uma velocidade a ele. E para adicionar uma velocidade a ele, colocaremos um símbolo de igual e escreveremos NEW VECTOR2. E é justamente dentro desses parênteses que diremos para a Unity o quanto que a nossa bolinha tende a se movimentar no eixo X e o quanto que ela tende a se movimentar no eixo Y. No caso, eu quero que ela se movimente só um pouquinho, se baseando em sua velocidade. Sabendo disso, dentro de seus parênteses, digitaremos o nome da nossa variável velocidade da bola, vírgula, espaço e novamente o nome da nossa variável velocidade da bola. E pronto! Agora a nossa bolinha já tem como se movimentar pela nossa tela. Mas antes de finalizarmos esta linha, escreveremos um comandinho para que a nossa bolinha se movimente na mesma velocidade em todos os computadores. E se você já sabe que comandinho é esse, pause a aula agora e faça já! Caso ainda não saiba, está tudo bem, pois faremos isso juntos agora mesmo. Sabendo disso, no final dessa linha, logo depois de fecharmos os nossos parênteses, colocaremos um asterisco para multiplicar e digitaremos time.deltaTime. E no final, colocaremos um ponto e vírgula para que a Unity saiba que já terminamos esta linha. Feito isso, iremos agora testar o nosso script. E para isso, iremos apertar Ctrl-S para salvar as suas alterações. Voltar para a Unity e apertar Ctrl-R para que ela leia essas alterações. E agora, para que tudo funcione corretamente, iremos adicionar o nosso script da bolinha na nossa bolinha. E para isso, iremos selecioná-la na aba Hierarquia e arrastar o nosso script bola até ela, através da aba Inspector. Feito isso, veremos que já temos como dar valor às nossas duas variáveis que acabamos de criar. E começaremos a fazer isso pela nossa variável Velocidade da Bola. No caso, eu quero que a minha bolinha se movimente bem rápido. Então, em seu valor, colocarei 220. Mas recomendo que vocês brinquem um pouco com este valor, vendo qual se encaixa melhor no jogo de vocês. E para a nossa variável, que é uma referência ao nosso componente RigidBory2D, daremos como valor o nosso RigidBory2D. E para fazer isso, basta clicar em cima dele na aba Inspector e arrastá-lo até o espaço da nossa variável, o RigidBory2D. Feito isso, veremos que agora a nossa variável, o RigidBory2D, se tornou de fato uma referência ao nosso componente RigidBory2D. E agora, para que possamos testar tudo normalmente, com a ferramenta MoveTool, iremos mover a nossa bolinha de volta para o centro da tela, para que o nosso jogo inicie corretamente. Feito isso, veremos aqui em cima e clicaremos no Play. E com isso, veremos que, ao iniciar a nossa partida, a nossa bolinha já se movimenta. Porém, como vocês puderam ver, a nossa bolinha simplesmente saiu da tela. Não deu nem chance do nosso Jogador 2 ir atrás dela. Mas podem ficar tranquilos que resolver isso é extremamente simples. Mas antes, veremos em File e clicaremos em Save. Ou apertaremos Ctrl-S para salvar o progresso dessa aula. Já que na próxima aula, nós estaremos criando um teto e um chão para a nossa fase. Para que assim, a nossa bolinha não saia da nossa tela. Então, até lá, desenvolvedoras e desenvolvedores de jogos!